Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, é só a Baiana GR, galera, trazendo um jogo novo aí que foi lançado no dia 20 na Steam que se chama Night Gale, acho que é esse o nome. Galera, Night Gale é um jogo de PVE, em primeira pessoa, em mundo aberto, com sobrevivência, construção que pode ser jogado solo ou com amigos em cooperativo, tá bom? Então, você pode construir, tem lutas dentro do jogo, exploração e aventuraça através de portais místicos que dão acesso a vários reinos fantásticos, né? Tem tipo portais que você pode teleportar pra outros reinos dentro do jogo, achei muito interessante. Teve a demonstração dele na Steam, eu não joguei, não testei a demonstração, tá? Na Steam não, acho que teve uma demonstração, um beta teste privado, eu até pedi, mas não tive acesso, mas tudo bem. Tô com o jogo aqui agora pra gente testar esse jogo pela primeira vez e saber aí o que a gente acha. Na Steam tá falando que o jogo não tá lá muito bem otimizado nos comentários, né? Mas é isso, eu não vou pelos comentários da Steam porque isso depende de PC, né? Do PC de cada pessoa, né? Não, acho que é isso. Tá, vamos lá conhecer Night Gale, galera. Vamos que vamos, vamos criar um novo perfil aqui. Uh, o jogo parece ser feito, né? Tipo, é, em uma... Como é que fala? Esqueci. Tá, bem-vindo ao Night Gale. Selecione básica. E escolha o tipo de corpo e aparência padrão dos escoitos. Vem cá, eu posso masculino e feminino? Básica. Corpo. Ah, essa aqui é mulher. Ah, corpo B. Corpo... Ah, tá. Ok, gostei. Os cabelos. Ah, esse cabelo até que não tá ruim. Mas esse cabelinho, ó. Ah, oriental. Hum... Ok. Foi aí esse cabelo, galera. Diferente, né? Bem diferente. Ok. Vamos dar uma olhadinha, assim, rápido, né? Legal esse cabelo. Me lembrou o cabelo daquela menina da família Adams, não parece? Um pouquinho. Me lembrou bastante. É legal esse personagem. Então, você vê que tem vários personagens aqui pra você... Tem cara de bebê, né? Vários personagens, vários rostinhos, vários tipos. Cada rosto tem o seu tipinho de cabelo, tá? Mas eu acho que o rosto que eu achei mais interessante... Acho que foi esse aqui, ó. Tudo aquilo que pareça. Esse também é legal, esse rosto aqui. E gostei até do cabelo, ó. Trançado. Gostei. Isso aqui nem parece que é mulher, né? Tem cara de homem. Acho que eu vou dela. Eu achei ela bem bonita, né? Os cabelos, a cor da pele. Olha, os olhos dela estão bem bonitos. E tem a idade aqui, ó. Você pode melhorar aqui a idade dela, ó. Mas... Deixa eu ver. Você botar ela... Ah, ela envelhece. Olha isso. Que interessante, galera. 16 anos. Janeiro de 1873. Caraca. 20 aninhos. 16 anos demais. Voz. Dá pra dar play. Tá? Acho que voz. Só tem uma mesmo. Uma masculina. E uma feminina, tá? Então é essa mesmo, né? Como é? Ancestralidade. Caraca, tem ancestralidade. Academia. Como é? Academifista. Uma pessoa acadêmica. Erudita. Versada em ciências físicas e humanas. Você possui muito tempo nas grandes bibliotecas e salas de aula da universidade, realizando estudos longos de pesquisa em sua área. Ela tem cara mesmo, né? De quem faz isso. Estadista. Ah, muda a roupa dela. Deixa eu ver a roupa dela. Conforme a coisa, muda o estilo da roupa. Legal. Pergunte quem nasceu em berço. É gente que nasceu em berço de ouro. Dentro de uma família com poder político, tá? Negociante. A roupa dela mudou. A roupa dela mudou. A pessoa hábil e pau para toda obra. Você possui a maior parte do tempo trabalhando, tendo uma vida modesta, mas satisfatória. Você não precisa de mais nada além de uma ferramenta na mão e comida na mesa. Negociante. Negociante. Eremita. Uma pessoa excêntrica e reclusa que prefere a solidão de áreas selvagens e agitação da cidade. Você trabalhou com a terra, abandonando os confortos da vida moderna. Assim como os decoros sociais em troca de autossuficiência. Ah, interessante, Eremita. Oficial. Oficial militar que conhece a vida dura do campo e tem boa relação com a regência. Esse aqui, ó. A roupa dela de oficial até que combinou com ela, né? Com o negócio ali do cabelo dela. Imprestável. Ai, delinquente. Errante. E de gente que vive nas ruas ou pior, em abrigos públicos. Seu destino tem sido mendigar, pedir esmola e fazer trabalhos manuais longos e torturantes sobre a visibilidade cruel de guarda. Tá, essa é a história dela. Aqui é a história dela. Foi. É, delinquente e sem perspectiva de vida. Que é sempre desafiando a lei. Você adora a sensação de trabalhar, de passear, roubar. Eu gostei da errante. Eu gostei da errante. Mas acho que a errante combinaria com essa daqui. Errante. Combinaria muito com esse personagem aqui. Tem mais cara, sabe? É, eu vou ficar com a errante, tá? Aí temos aqui a linhagem dela. Você pode botar uma linhagem, tá? É tipo, selecionar pai e mãe. Cadê? A mãe dela. Aqui. O que é que isso tem a ver? Selecionar avô, pai. Aqui é mãe e aqui é o pai. Combina os dois com ela. Ai, tá bom. Mas não sei se eu tiro. Mas isso influencia em alguma coisa? Herança. Como ela é um indigente, eu acho que ela não sabe quem é pai e mãe dela, né? Eu acho que eu vou redefinir isso aqui, tá? Tá, ok. Personaliza aparência, tom de pele, cor de olhos. Tá bom. Pele. A pele dela eu gostei. Manchas? Não quero. Vermelhidão? Não quero nada disso. Cicatriz também não. Tatuagem também não. Vamos passar para o cabelo. Estilo. Cabelo, eu quero mudar o cabelo dela. Mudar essa sobrancelha também, que não tá muito boa. Ó, eu gosto desse cabelo aqui. Por quê? Como ela é um tipo indigente, essas coisas, eu acho que tem tudo a ver esse cabelo assim. Mora na rua, né? Corta cabelo. Tem tudo a ver assim. Corta cabelo. Esse cabelo aqui também tem a ver com ela. Eu gosto desse cabelo aqui. Vai ser esse cabelo. Mas era o cabelo que ela tava antes, não era? Esse que era, não muntei, não. Não, os cabelos dela eram esse, não era não? Vamos ver se tem algum outro aqui. Deixa esse mesmo. Eu gostei. Cor. Ah, sobrancelhas. Pode ser preta mesmo. Preta. A cor do cabelo. Isso é a cor do cabelo, né? Ah. Mas naquela época, o povo, assim... Pode ser preto também, a cor do cabelo dela. Ah, mas pode ser. Sobrancelha, a gente pode mudar um pouco, né? Porque... Aí, melhorou. Ah, um pouco mais grossa. Pode ser. Essa aqui. Pode ser essa. Tem mais a ver. Pelos faciais, não, né? Até essas coisas não vão mudar, tá? Não vão mudar o rosto dela. Nariz, maxilar, olhos. Os olhos dela vão mudar. A cor dos olhos dela vai ser um castanho. Pode ser esse aqui. É a definição de olhos. Pode ser esse. Formato, posição, cílios. Não, pode ser boca. Dentes. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tem meu dente aqui. O que é isso? Oi, gente. Estragados? Ah, eu queria a abertura aqui no meio, que eu deixei abertinho aqui. É falhado aqui. É, pode deixar o dente dela um pouco mais amarelado, né? Ai, meu Deus do céu. Ok. Maquiagem. Intensidade. Não, não vou botar nada dessas coisas, não. Dificuldade. Dificuldade do jogo tem. Imigrante, alerta, errante. As notícias do transsepto de Paris. A invasão do nevoeiro aterroriza você. O salário do seu serviço não era o suficiente para garantir algum tipo de proteção. Logo, ficou claro que você não teria nenhum recurso legal. Enquanto as casas foram desocupadas, você pegou roupa de frio resistente e foi a melhor sensação que já sentiu. Logo depois, a fuga para dimensão apareceu. Um novo começo e não uma perda. Ok. O médio aqui é fácil. Não, vou deixar no médio mesmo, tá? Dimensão, equipamento. O que é isso aqui? Tá aí. Dimensão. Ah, isso aqui é equipamento. Quando maior o poder... Ah, tá. Você pode mudar a dificuldade dos equipamentos que ela leva. Tá vendo? Os equipamentos que ela leva. É extremo. Ela só tá de cerola. Isso que nessa época chamava cerola. Sei lá como que chamava. Tá? Equipamento. E aqui é a dificuldade do lugar que ela tá. Tá? Deixa médio mesmo e finalizar. A gente botou o nome? Tem como colocar o nome dela aqui? Não sei. Tá, avançar. Avançar. Avançar, avançar. Ok. Finalizar. Ah, vamos botar o nome dela aqui. É Baiana o nome dela. Boa. E vamos jogar, galera. Caraca, 13 minutos só aqui na criação. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywild. A Fey have long since aided men in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known until your grasp extended reach. Greed in the face of power saw your world caught in ruin. and out flowed the pail, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale. Only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. But ah, perhaps not all is lost. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment. Humanity's final beacon. Your path nither is winding and full of terror's nascent realm walker. Will thou succumb to Feywild beyond by wit? Or will thou endure find the way homeward and rebuild the new? Encontra o caminho pra casa ou reconstrua outro, né? Legal. Ok. Ok. Dimensão desconhecida. A gente tá na dimensão desconhecida. Carta dimensionais disponível. Essa é uma carta? Disponível. Continuar a jornada. Tá? Ok. Entramos aqui. Deixa a minha voz guiar os seus passos. Ok. Opa, acho que a gente veio daqui, desse portal, né? A gente passou pelo portal. Ok. Dá pra coletar alguma coisa aqui? Nada não, né? Tem uns brilhos, ó. Tem um piano aqui. Tem umas coisas que aqui não dá pra gente pegar nada, né? Diz que não. Vamos lá. Vamos pra frente. O jogo tá muito bonito, né, galera? O jogo tá bonito. O que foi humano? O que é que tem aqui pra cá? Alguma coisa pra lá, hein? O caminho pra cá, não tem não? O que é isso? Tá caindo alguma coisa? É aquilo. Caraca. O jogo tá bonito, o gráfico. Oh, falar com o Pookie. Ok, não passa na air. I come with an offer to guide you to a safer realm and rebuke death unlike so many of your kin. Take these bloodstained cards, play them and let amiable bond be drawn between Fae and Fleshling. Give me your hands that we may be friends and I shall restore amends. Amos it in Kunul Amme. Hurry on there toward portal and apparatus so you bear child of earth might abscond this nightmare. Travel to the forest byway swiftly. Across the divide a greater gift awaits. Partnerships with Wee Fae afford many wonders yet unseen. Ok. Eu não li, tá? Porque ele tava falando e tá em português eu não preciso tá lendo o diálogo. Que bom. Abrir a máquina de cartas dimensionais. Ok. É carta de bioma. Requisito. Carta de floresta. Carta superior. Aqui, carta de bioma. Carta superior. Carta de bioma. Carta dimensionais. Carta da floresta. Jogue essa carta para procurar uma dimensão de floresta exuberante, tá? A primeira dimensão a ser descoberta foi uma floresta, tá? A gente vai pra uma floresta. Então, pelo que eu entendi a gente precisa de cartas pra gente e fazer precisa de cartas e combinar elas pra gente conseguir aí acessar o portal. Quer dizer, essa carta aqui vai levar a gente pra outra dimensão onde tem floresta. é isso que eu entendi? Carta superior. Existem áreas selvagens diminutas que são caminhos entre dimensões maiores como uma passagem secreta. Entre duas clareiras com o friérico. Os cavaleiros da cruz vermelha. Tá. Então, vamos aí. Acho que eles combinam e fazem uma combinação das duas cartas. E aí, abre o portal. voce, Rondor. Não. Os fiendas têm acertado o seu desespero. Cheiro. Aí, a gente passa pelo portal. Ok. Entramos aqui. Aparece esse negócio da carta de novo. Dimensional. Tá. Continua a jornada. Entramos aqui. Nesse lugar. Ok. Falar com ele de novo. Count thyself among the fortunate few who manage to flee the pale's noxious proliferation. Ele conseguiu escapar do nevoeiro. Nightingale still stands but earth teeters on the brink. And these wilds are far from hospitable. Sequestered so and struck by woe begs the question wilt thou be a survivor? The gift I promised should aid thy cause. A hermetic guidebook and pocket watch purloined off the corpse of a realm worker. Keep these like close companions with the man-made network sundered. Entrust me to find the trail forward through these by-way realms. In the interim I hear your stomach snarling. Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Oh. Under this mask you wonder I am Puck. Robin to some Oberon's merry wanderer of the night. Tá. Sumiu. Deu um estalinho no dedo. Obtenha fruto silvestre. Fruto silvestre. O gráfico não tá muito legal não. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, tá? Tá bom. Ok. Melhorou um pouco. Tá? Vou aqui. Acho que isso aqui é uma fruta. Itter secundário. Usar itter secundário. Você pode segurar itter pequeno como tocha e alimento na mão secundária. Aperte F. Ok. Obtenha rochas, obtenha graveta, obtenha frutas. Ok. Isso é graveta? É. Acho que é graveta. Isso é de três, né? É isso? Não entrando nada. Graveto. Rochas. Isso é de frutas. Aqui, ó. Frutinha. Aqui, mais frutinha. Ok. Aqui tem mais um pouco de fruta. Cheio de animais aqui, ó. Cheio de cervo. Pronto. As frutinhas aqui. Ó. Tá bastante frutinha aqui, ó. Graveto. Ó. Aqui tem graveta aqui, ó. No chão. Ok. Pegamos bastante fruta também. Ok. Tá. Acho que rocha a gente teve conseguir pegar aqui na praia. Oi. Olha, tem uma estrutura ali. Será que é o próximo portal? A fogueira. A gente aprendeu a fazer fogueira. Será que é o próximo portal? Aquela estrutura? pra gente sair daqui? Acho que deve... É, sim. É o próximo portal. Eu vi ali, ó. A máquina que a gente coloca as cartas. O que é isso aqui? É uma cara de ferro, cobre. Não é? Tá. Vou ficar aqui assim, perto do portal pra gente fazer uma fogueira. Ele tá pedindo pra gente construir uma fogueira. B. Acho que a gente abre aqui a construção. Tá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos inventário. Aqui é o nosso inventário. Nossos recursos ficam aqui. Cartas e essências em nossa mochila. Aqui tá o nosso... A quantifica as roupas. Tá. Vida, vigor e esperança. Tá. Aqui tem todas as informações estatísticas da nossa. Aqui nós temos o mapa do jogo. Vamos dar uma olhadinha. Roda do mouse. Ó. A gente tá aqui? É isso? A gente tá aqui. A gente saiu daqui e tá aqui. Ah, tem um caminho pra cá. Então, é grande esse lugar. Esse mapa. Dimensão, desvio, floresta. Acho que a gente tá com fome. Tá. Tem a guia aqui. Tá. Tem criação, cozinhar, construção, diários, tá. Desafios. Tem desafios no jogo também. O que é isso aqui? Roupa? Quatro de quatro. É... Glossina. Glossário. Eu acho que são coisas que a gente pega. Tipos de madeira, essas coisas. Condex. Como jogar. Tem um pouco de uma wikizinha aqui. Comerciantes. Aí tem a parte de social. Aju... Tá. Aqui agora já é do coisa. Tá bom, então. Ok. Aqui nós temos aqui a nossa vida, descanso e fome a gente tem dentro do jogo. Ok. vamos fazer aqui o B. Vamos fazer aqui uma fogueira. Como é que eu faço? Rastrear? Não. Ah, aqui. Ok. Com o scroll do mouse a gente gira. Vou botar aqui. Coloque recurso automaticamente. Segure. Tá. Vamos segurar aqui. Tá. Ok. Como cozinhar? Tá. Estruturas como fogueira servem para cozinhar, redefina e cria itens. Ok. Bancada de trabalhos e outras estações de roxinol tem muito ponto de interações. Interaja com o fogo na fogueira para verificar o combustível e a chama. Tá. Ok. Como que a gente sai daqui? Ok. Obtenha fruto silvestre. gastado. Tá. Fruto silvestre. Cadê a nossa comida? A gente não tinha coletado fruto? Automaticamente. Ah, tá. Isso aqui é tipo acender o fogo. E como que a gente cozinha? Apagar. Criar item. Ah. Ok. Cinco. Dá para fazer três. É. E criar. Isso. Nós estamos fazendo. Gastando. Tá. Se eu sair daqui e continuar tostando? Continua fazendo sim. Espera que a gente já vai comer. Coletar item. Tá. Coletamos. Coma. Ah. Eu comi o fruto errado. Por que eu não posso mudar para o set? Aí. Comer. Comer. Fale novamente com o porco. Ok. Ele está aqui. Vamos falar com ele. Vamos botar aqui. Ah. Ah. Você evitou o embaralamento por estivar o 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 A sua comida não era banquete de sombra, mas pelo menos você persiste. Nós devemos levar a volta enquanto esta viaja está alinhada com o outro. Um que nos deveria chegar perto das necessidades que ambos precisamos. O portal está perto. Deixe-se não, porque os sands de fogo esperam. A gente pode tentar pegar mais algumas coisas aqui, tipo pedra, graveto, comida para a gente ir lá para o outro portal. Vai que lá não seja tão fácil encontrar esses itens no próximo, não sei. Não sei, vou dar uma farmadinha aqui. Aí a gente vai adiante para o próximo portal. Agora que eu estou olhando para o céu, olha o céu. Olha essa cabeça, que é uma cabeça de alguma coisa? Tem um monte de cervo aqui nesse lugar. Gente, vamos dar uma explorada antes da gente sair. Deu muito de cervo. Será que dá para me fazer outro tipo de ferramenta? Tipo uma lança? Ok. Mas por que estou pegando? Porque ainda estou com fome ainda. Ok. Fiz mais umas comidinhas para a gente comer. Peguei umas frutinhas. Vamos aqui agora abrir. Tá, nós temos outra carta aqui, que é a carta do deserto. Nós temos uma carta para o deserto. Será que a gente vai para o deserto? É a carta superior, a carta do desvio. Uh, lá tem mosquito. Dito. É... Georganista, do passado. Frequentava deserto. Aproveitando a luz do sol, que a brisa nos abriga nas areias. Para criar a ilusão de horizontes sem fim. A gente vai para o deserto agora, galera. Vamos para o deserto. Portal abriu. Vamos lá. Ok. Chegamos aqui. Carta do deserto. Quem quiser ler aí as informações, tá galera? Ó. Jornada. Estamos aqui no deserto. Caraca. Oi? Olha a areia branquinha. Ó, tiro com a pegada. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Ah. Tinha vida. Ok, nós vamos ter que construir algum abrigo. Tá quente Tá quente Graveto Pedra Tem algum local pra gente ir? Tem alguma coisa aqui, ó Pra ver o mapa Aqui é o próximo portal O que é isso aqui? Tá, ok O que é isso? Construiu a barraca de graveto A gente poderia ir pro próximo portal Antes de fazer isso, né? Pera, já pra fazer lá perto do próximo portal Ita Inventário pesado Uff, tô em piso Ixi, Maria O que é isso? Semente de aloe vera Como é que eu devido? Extrair Confirmar Será que esse bicho ataca? É algum tipo de fruta, é isso? Eu tô cansada O que é aquilo ali? O que é aquilo? Alto chest Como assim? Oh, oh Galera Tô perto do portal É isso? É isso aqui que ele minerou? Pedra de alienito Deserto Tem que ficar na sombra O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? É a estrutura Será que eu vou morrer? Eu tô cansada Ele tá cansado Ela, na verdade, né? Olha Ele soltou Graveto O que é isso aqui? Tô vendo o barulho de alguma coisa O que é aquilo ali? É um baú? Cartas Vou pegar toda a doita Achei carta, galera Achei cartas Achei cartas O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O véu entre nós 25 de novembro de 1889 Galera, leia aí, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande Depois eu leio pra mim, off Dá um pausa aí E lê aí pra vocês Olha, tem outro baú ali, galera Tem outro baú aqui Como é que a gente pega tudo? Aqui, tá? Caralho Barulho esquisito Agora, faz que... Barulho meio esquisito esse Tô no lugar certo? Ixi, já passei Portal E ali é o elefante? Gente Ainda tem lugar mais lá pra cima Aí eu quero ir pra perto do portal Eu quero construir uma barraca Olha, aqui tem bastante coisa aqui, ó Acho que o portal é ali Tem água aqui Eita Tem muita coisa aqui pra coletar E acho que é ali que é o portal Não dá pra beber água Tô no deserto Não dá pra beber água Aqui tem outro negócio aqui Ó Ok, lê aí, tá? Depois eu leio em off Pra mim Ok Vamos ver onde que a gente vai fazer aqui A... O negócio de graveto Colocar onde seja Ai, caraca Ai, caraca Ok Vamos passar pra cá É isso? Acho que aqui tá bom Esse lugar aqui A B Ah, pressionar Observação Rastralhar 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 Dá pra fazer Construir um saco de dormir Construir um saco de dormir Ok 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 Pronto Relação entre descanso e vigor Se o ponto de descanso cair demais Você começará a perder vigor Ok Descanso e conforto Porque o descanso aumenta a função de neve De conforto da sua cama Tá Descanse Vamos descansar Estamos descansando? Não entretou na cama? É isso mesmo? Machado de madeira Machado Faca De caça A gente tá aprendendo coisa Cri machado de madeira Improvisado Picareta Tá Criação Faca Coice Machado Picareta Tocha Tá Picareta Vamos criar uma Machado Faca Coice Essa tocha a gente não tem Opa E até ele não ataca Graças a Deus Não ataca não Eles entraram aqui dentro Ufa Graças a Deus Dá pra gente mudar aqui a relação A careta Peixe e faca É isso É isso Função curativa É o que a gente precisa Infusão de De asa Mágica Multiplicador de atributos Poder mágico Nós temos pedra Bloco de pedra Arenito Tá Ok Ok Nós precisamos fazer uma tocha O que é que precisa fazer a tocha Tocha Deixa eu apertar aqui O que é que tá precisando fazer a tocha Fibra vegetal Dá pra querer ver a tocha Esse aqui não dá pra pegar Não tô vendo comida aqui Não tô achando comida Fibra 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 Tocha Fazer a tocha Pronto Ferramentas e recursos Recursos exploráveis Você pode explorar os recursos básicos Que encontra nas dimensões Você pode criar item com eles Ou refiná-los em estação de refinação Com a ferramenta você extrai recursos melhores Com qualidade especial de dimensões Crie ferramenta de nível elevado Para explorar vários veios de níveis elevados Cada ferramenta tem um certo tipo de dólar Criaturas tem fraqueza e resistência Variada a tipo de danos Ok, fale com o porco Cadê ele? Ele não deveria estar aqui Onde eu tô? Cadê? Vai ser que eu vou ter que voltar lá Pra falar com o tal do porco Lá pro começo, é isso? Cadê ele? Fale novamente Ah, ele apareceu aqui, né? Até que fim Achei que ele ia ter que ir atrás dele Achei que ele ia ter que ir Great citadels resulted from decades of toil. Still, I expected more than that lowly truss of sticks and the haphazard cudgel you now hold. You'll need better woodworking skills than that when we reach our destination proper. It affords the perfect setting for... Well, we shan't let us depart and speak of your ill-favored constructs no more. One final by way of Muk and Maya, then this path of beginning shall fork unbounded into whatever endings you seek. Here we have the place where we don't explore all of them. We found a building, okay? But guys, I'm going to stay here. I want to thank you for the presence of you, thank you very much. Thank you. Look, there's a lot here for us to put more things. This here is what? Feixe of wood. Oh, cool. This is a piece of wood. I picked it like? Ah, this is the one that was on the ground. Can you do it for that? It's a piece of wood. It's a piece of wood. This here is a piece of wood, I think. Is it okay? Let's see if I can explore this place here. Let's see if I can explore this place. Let's see if I can explore this place here. Let's see if I can start. Okay. What is that guy there? It's an elephant really? It's like a different elephant. It's like that one can go there right up. Let's take a look. Let's go. Let's see if you're gonna do it. caso você não tenha deixado o like aqui no vídeo ainda que vai ajudando muitíssimo aí na divulgação do canal, tá bom? ok tem um fila mais pra cima? tem como ir mais pra cima? não sei se tem não, hein? aqui no futuro tem algum negócio que dá pra gente subir? é, tem um negócio pra lá também, ó ok mas é isso, já vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela sua presença deixe nos comentários o que você achou desse joguinho ele tinha saído aí os grunos tinham jogado, alguns brasileiros também trouxeram o beta teste deles, algum de vocês já devem ter visto e me prende esse jogo me diga aí o que você achou se você acha que o jogo tem potencial tá bom? eu acho que o jogo tem muito potencial eu tô gostando até agora eu estou gostando do que eu tô vendo tá bom? é isso aí tchau, tchau fui beijo tchau 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 tchau